Oniclub, Oniclub, tá na hora de sonir Oniclub, Oniclub, seu robô que está aqui Você pode ter a vida que você tanto queria Ou aquele prêmio especial trazendo alegria, 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 alegria Oniclub, Oniclub, tá na hora de sonir Oniclub, Oniclub, seu robô que está aqui Todo mês em frente de montão, te vendo feliz, era a sua missão Oniclub está aqui Você tem um sonho? A gente te leva lá Boa tarde Brasil, estamos iniciando mais uma Vila Junina E essa é a terceira edição deste evento E a primeira sendo fora do Bloxburg Eu estou muito animada e espero que vocês também estejam aí pessoal Lembrando que teremos shows, brincadeiras e prêmios para vocês se divertirem com a gente E olha, teremos uma Batalha de Lux no evento Para participar é simples É só você tirar uma foto no evento E colocar ela com seu nick do Roblox e seu Instagram No chat Batalha de Lux lá no Discord Tem todas as informações nos stories do Oniclub lá no Instagram Antes de a gente começar Eu quero bater um papo com nossos repórteres que já estão embaixo lá Vitor, e aí, como que está aí? Aqui está tudo muito animado Está todo mundo muito feliz Está todo mundo dançando O povo está muito ansioso para quando este evento começar E o povo está muito feliz Que bom, que bom Acorda o pessoal do Pepe Show Sobre o look do pessoal da Tóxia Pública Como que está o Pepe Show? É, o look do pessoal está muito bom Está babadeiro, o pessoal está arrasando Muito bonito o look desse pessoal 10 de 10 Eu quero saber como que está o povo lá no palco Esperando o próximo atração Como é que está lá? O povo está muito alegre Está todo mundo pulando aqui de alegria O povo está muito ansioso Dá para ver que o povo está muito feliz O look de todo mundo está muito lindo também Está todo mundo muito animado Não tem ninguém triste aqui caído para baixo Esse evento está muito para cima Ai, que bom, né? E agora, gente? Chegou a hora da gente começar o show Vem aí! Michael Jackson, come ver! E aí O que é isso? 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 Amém. Oh, 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 oh. Yeah. Sing it to the world. Sing it all night long. Oh, oh. Come on. Come on now. Come on, baby. Keep me. Oh. Sing it all night long. 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 Come on, baby. Come on, baby. Keep me. I'm gonna be sure. You got me. Oh. 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 Oh, oh. Amém. 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 Gente, que evento maravilhoso, né? Mas agora eu vou dar entrevista ao nosso querido youtuber que não deixa tudo informado sobre o Bloxburg, ele mesmo, Thales. Tudo bem? Oi, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Ai, tô ansioso pra gente conversar, hein? É uma loucura aqui. Eu também. E o que você tá achando do evento, Thales? Tá gostando? Gostando? Eu tô adorando. Tô conversando com um monte de gente. Já pulei. Já comi um pouquinho de tudo aqui também, porque eu não sei quem que é a cozinheira que preparou a comida desse evento, viu? Mas pode dar meus parabéns, porque tá tudo uma delícia e eu tô adorando. Realmente. E eu queria lhe fazer umas perguntas, Thales, sobre... Pode mandar. Por que você escolheu o Bloxburg para abordar os assuntos, para fazer um canal voltado a notícias? Ah... Então, foi o seguinte. Eu sempre fui muito... muito viciado nesses joguinhos assim, voltados para construção, The Sims. Esses joguinhos assim que você tem que evoluir para você conquistar as coisas, né? E aí eu já jogava outros joguinhos por fora, como, por exemplo, o próprio The Sims, né? Eu também jogava um joguinho chamado Rabo Hotel, que era um jogo muito antigo, que hoje em dia quase ninguém conhece. Mas ele também tinha essa coisa de você ter que evoluir para conquistar as coisas, né? E aí, teve um dia, né, que eu tava vendo vídeos de The Sims no YouTube. E aí apareceu um vídeo ali, né? De um joguinho chamado Bloxburg. Eu fui ver o vídeo e eu falei... Hum... Esse é o tipo de jogo que eu gosto. Aí eu fui, entrei no vídeo, achei legal, né? Entrei no Bloxburg, comecei a jogar. Eu fui um pouco vicioso, já saí comprando as Game Fest, já saí comprando tudo. Porque quando eu fico viciado num jogo, eu já quero começar ali tentando evoluir o máximo possível, sabe? Mas aí eu cresci assim pelo YouTube. E há quanto tempo você já tá nesse... Nesse canal, sabe? O canal. Ah, eu comecei... Se eu não estou enganado, foi em novembro de 2020. Esse ano eu vou completar quatro anos de existência aí na internet. E olha... É muito doido, sabe? Porque a gente começa assim, sabe? Ai... Vamos fazer um negocinho aqui, mas no final tomou uma repercussão muito grande. Até porque Bloxburg era um conteúdo que... Quase ninguém gravava aqui no Brasil, sabe? Então eu acabei pegando um conteúdo que... Quase ninguém faz e aí no final acabou dando muito certo. Uhum... Ok. E qual é a mensagem que você quer dar pro público? Que você... Que os seus processões... Que todo mundo que tá assistindo. Ah, e a mensagem que eu daria pra todo mundo que tá aqui nesse momento é... Nunca desista do seu sonho, sabe? Normalmente as pessoas começam uma coisa e ficam com aquele medinho de não dar certo. Ficam, às vezes, com um certo receio. Pois eu sabe, a gente não tem nada a perder, então não custa nada correr atrás. O não a gente já tem, não custa tentar, não é verdade? Realmente, Thales. E foi um prazer de entrevistar, viu? Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Essa música maravilhosa, essa equipe maravilhosa. O evento extremamente organizado, o evento muito bem produzido. O povo todo atencioso ali. Desde quando eu cheguei, todo mundo me perguntando se eu queria alguma coisa. Me oferecendo de tudo. Então eu só tenho a agradecer pela administração do evento. E a todos vocês que estão cuidando de tudo. Porque realmente tá sendo tudo maravilhoso, gente. Muito obrigado pelo convite e pela entrevista. Nós que agradecemos, Thales. Foi uma honra, viu? Vocês estão preparados pras gincanas do evento? Pois é. Agora eu quero saber como é que tá as coisas aí, hein, Marcos? Como é que tá a expectativa do público? Tudo por aí. Aqui no palco aqui, filha. Aqui tá, o povo tá animado. O povo não tá triste. Aqui é só alegria. É pulando, é se divertindo. É pulando no fogo. É roupa bonita. Comendo. Mandando correr elegante. Fazendo tudo de bom. Porque aqui não tem coisa ruim. Viu? Aqui o povo tá animado. Olha essa plateia animada. Mostra esse povo. Mostra esse povo. Mostra esse povo. Mostra esse povo, gente. E eu tô aqui. Eu tô aqui com ele. Porque ele geralmente, ele sempre tá com o Nigumo, né? Lá no programa dele. Mas agora, ele tá aqui comigo na Vila Juninas. Esse eventasso aqui desse mês de julho. E... E aí, Liminha? Como é que você tá? Olá. Oi, Marcos. E aí, pessoal de casa. Eu tô muito bem. Eu tô aproveitando muito esse evento que tá nota 10, hein, Marcos? Só coisa legal pra fazer. Só coisa boa mesmo. Mas isso é bom, né? Você é bom de perceber as coisas. De ver quem tá roubando ou não, né? Porque eu sou horrível nisso. Aham. Sempre de olho, né? Sempre. Hum. Bom mesmo, porque eu sou meio sonso e tal. Eu acho que tem alguns meus colegas do Fofocalizando. Inclusive, eles sabem muito bem que eu sou atrapalhada. Até o Tales, que acabou de dar entrevista. Ah, mas para de enrolar e vai. Aham. Eu vou começar agora. Então, gente. Eu quero dar Robux, né? Então... Ô, produção. E meu platéia. Quem que quer participar? Quem quer ganhar Robux? Me diga. Fala oi. Fala eu, eu, eu aí no chat. Minha produção. Vai escolher. Produção. Me traga três aqui, ó. Eu vou escolher. Pode ser essa Mary aqui. Essa Mary que tá com uma roupa toda bonita. Também pode ser. E também confere se ela tá no nosso Discord. Mary, você tá no nosso Discord? Minha produção. Fale com ela. Liminha, você também me ajuda. Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver. Essa capivara que ela quer? Meu, esse é Arthur. Capivara, você quer? Você quer ganhar Robux? Arthur? Quer ganhar Robux, Arthur? Ixi, eu acho que ele não quer. Não é no pé, não. Ih, esse daí tá rico então. Hummm. Olha esse cara aqui do Monstro SA, produção. Fala com ele. Braboinho. Achei bonita essa roupa. Só acho que não tem nada a ver com o evento. Mais bonita. Fala com ele, minha produção também. Quer participar? Quer ganhar Robux? Pelo visto, tá. Tá toda animada, pulando. Acho que quem também quer... Hummm. Ó, a capivara respondeu. Disse que sim. Quer sim, Robux. Então, minha produção. Fala com o Braboino, se ele tá aqui no Discord. Ó, o Braboino já tá aqui. Fica aqui, ó, meu Braboino. Fica aqui. Também vê com a Mary. E também vê com a capivara. O Discord deles. Dá o bring aqui. Traz eles aqui. Pra ganhar Robux, né? Liminha, você tá com dinheiro na conta, tá? Tô. Deixa eu ver. Tá? Então tá bom. Qualquer coisa a gente paga do ano. Então, minha produção. Danilo. Os três vão conseguir. Em momentos importantes como cuidar da saúde, escolha um hospital que priorize o seu bem-estar. No Hospital Stephen Hawking, nossa equipe especializada está sempre pronta para oferecer o melhor atendimento médico com tecnologia de ponta. Cuide de você e de quem você ama no Hospital Stephen Hawking, onde a sua saúde é a nossa prioridade número um. Voltamos. Voltamos. Voltamos aqui. Temos quatro participantes. Já a minha produção selecionou. Vou começar aqui falando. Oi, Arthur. Tudo bem com você? Oi, Arthur. Tá gostando do evento? Sim. Eu também participando. Lembro até quando eu apareci no SBT Folia. Ah, que top demais, então. Você quer ganhar Robux? Claro que sim. Ah, então tem que ser inteligente, hein? Alô, Fabi Massinha. Tudo bem com você? Sim, Marcos. Tudo bem, sim. Que bom. Tá gostando do nosso evento? O que você mais fez aqui? O que eu mais fiz? Eu acho que foi ficar lá dançando na varanda do camarote. Top demais. Se prepara, hein? Oi, Mary. Tudo bem com você? Oi, tudo ótimo. Que bom. Eu também quero... Você me mandou já correr elegante? Não, ainda não. Não sei pra quem. Ah, então manda pra mim. Ninguém me mandou até agora, eu acho. Alô, meu querido. Tudo bem com você? Oi, oi, oi. Você tá preparado? Eu tô. Você tá? Então tá bom. Bom demais, então. Então a gente vai começar a brincadeira... A primeira brincadeira, gente. Olha aqui. Eu vou explicar aqui pra vocês. Eu vou falando... Vai começar do brabuíno. Aqui, ó. Do brabuíno. Eu vou falando. Tal coisa que tem na festa junina com a letra. Aí o brabuíno fala. Aí passa pra Mary. Aí a Mary fala. Aí o Fabinho Massinha fala. Aí ele... Aí se ele não conseguir, se der 10 segundos... Ele sai. Ele perde. Quem ficar por último... Vai ganhar... 300 robux. 300 robux, hein? É muito dinheiro. É. Não é, Amy? Muito dinheiro. Muito. Dá pra comprar muita roupa aqui. Então vamos começar. Vamos lá, ó. Brabuíno. O que tem de uma festa junina com a letra... A. Arroz doce. Mary, você, você? É Fabinho Massinha. O que é? Animação. Maçã? Só maçã? Nada mais? Animação. Animação. Animação? Sim. Você concorda, Linhinha? Eu acho que é válido, né? Que para as pessoas curtirem, tem que estar animada. Ah, então válido. Você... Vai, Arthur. Vai, Arthur. 15 segundos. Eu não tô pensando. Agito total. Agito total. Agito total. Agito total? Isso. Bom demais, então. Brabuíno. Vai, 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 vai. 14. 13. É o quê? Amendoim. 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 Amendoim já foi falado. Perdeu. 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 Perdeu, Brabuíno. Você perdeu os 300 robux, menino. Acredita? Não tem problema, não. Acredita? Não tem problema, não? Você é rico? Não. Não é rico? Não é rico? Então, vai continuar não sendo rico. Obrigado, Brabuíno, por participar. Obrigado pela sua presença. A produção vai te levar. Pode ir pra lá. Pode ir pra lá. Pode ir pra lá. Agora, Mary. 6-3, hein? Quem ficar por último ganha 300 robux, hein? Então, vamos lá, Mary. Tá preparada? Tá preparada. Então, o que tem na festa junina? Ó, são 20 segundos, tá? A rodada é 20 segundos. Eu tô contando, viu? Ó, o que tem na festa junina com a letra M? Vai. Milho. Sim, vai. Sobe a massinha. Hum, deixa eu pensar. 14. 13. Vai, menino. Vai. Rápido. 10. 9. Vai, Linhinha. Fala comigo. Vem os dois falando comigo. 9. 8. 7. 6. 8. 5. 4. 3. 2. 1. Que? Perdeu. Perdeu. Você não sabia? O pior é que não. Não. Pior que não. Ih, perdeu os 300 robux, menino. Você acredita, né? Que pena. Obrigada pela sua participação aqui. Pronto. Pode ir lá que a produção vai te levar. Pode ir pra lá. Minha, agora... Agora só sobrou 102. Ó, o Arthur e a Mary. Ó, sobrou. Quem será que vai ganhar? Quem que você acha que vai ganhar, Linhinha? Não sei. Mas eu só sei que o Arthur tá com sorte, hein? Tá com muita sorte. Platéria, quem que vocês acham que vai ganhar? Quem que vocês acham? Me conta. Mary. Arthur. Arthur. Mary. Obrigada. Obrigada. Você é muito gentil, cara. Então tá bom. Vamos lá. Eu quero dar 300 robux longos. Sem enrolação. Vamos lá. O que tem... Começando por você agora, Arthur. A Mary já começou na última. Agora você. O que tem na festa junina com a letra C. Vai. 19. 18. 7. Carroça. 6. Carroça. 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 Acerta, Linha. É válido, é válido. Válido. Vai, 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 Mary. 16. É o quê? Letra... Letra... Letra C. Letra C. Ca... 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 Caço. Letra C de caço. Chacoalhada. Chacoalhada? Válido, Linha? Não. 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 Eu dou outra chance. Válido, plateia? Não. Fala aí. Válido? Não. Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu não aceito. Tá fácil, gente? A plateia validou. Então, vamos ver a voz do povo. Então, a voz do povo. Vai, Arthur. Vai. 15. 14. 13. 12. É o quê? Que letra? T. C. Continua com a C. É... Tá sendo. Carroça. 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 Para ir na festa. Para ir na festa. Carro. Carro? Ah, carro para vir para a festa. Sim. Vai, vai. 9, 8, 7. Comida, comida. Certo, certo. Certo, certo. 5, 4, 3. Vai, Fabio. Menino. Vai. Eu não sei o que eu não mais. Ai. 4, 3. Carro. Carro. Carro? Sim, para ir com um negócio. Boa, menino. Fala isso. Outra palavra. Vai, menino. 3. 2. Vai, fala. 1. Perdeu. Cassandra. vai caçando. Perdeu, perdeu. Gente, correio elegante, um monte de coisa ali. Esqueceram a mais fácil. Chapéu, velho. O mais fácil é chapéu, velho. Você perdeu, Arthur? Você perdeu os 300 robux, Arthur? Você acredita nisso? Como é que você se sente? Feliz. Vai mudar algo na minha vida? Tá feliz por perder 300 robux. Vai mudar algo na minha vida? Vai. Na minha, muda. Na minha, não. Só não muda, então vai embora, vai embora. Obrigada, Arthur, por participar. Obrigada, Mary. Ai, tô tão feliz, velho. Cara, você, eu pensei que você ia ser a primeira a perder, pra falar a verdade. Depois dessa, você vai até mandar o correio elegante, né? Vou ver sim, cara. Vai. Parabéns por ganhar os 300 robux, viu, Mary? Já já tá no seu pix, tá? Passa o seu pix pra produção. Então, obrigado, produção. Pode levar ela lá. Então, gente, ó, Mary, não esquece. Antes de você sair, não esquece de abrir um ticket, tá? Um ticket no canal, no servidor do Discord de Dona Igumbo, beleza? Certo, tudo certo. Valeu. Tudo certo. Obrigado, Mary. Oi, Mary. Agora, nossa, foi emocionante, né, Elimia? Foi, eu me diverti bastante. Bora, Nilfrio. Uma churrascaria fina e refinada, de família, com comidas de qualidade para você. Temos Karanguí, pra você saudar sua voz. Também teremos Arya Kids, pra você curtir com seus filhos. Falou de churrascaria, falou de Nilfrio. Agora, nosso repórter Léo Dias tá lá no correio elegante pra ler pra gente todos, né, Léo? Tô mesmo, porque hoje várias pessoas passaram por aqui. Eu separei alguns, os mais especiais, pra ler por aqui. Por exemplo, nós tivemos o primeiro correio elegante daqui da Vila do Nino, que foi pro Danilo, que disse assim, Danilo, tu é um cavalo. Aí depois tivemos mais outro para o Danilo, que disse, o Danilo é o mais cachorro da Televersa. Aí tivemos um que é para o David Bono, que fala que ama a amizade da pessoa que escreveu, enfim. E fala que pode contar com a pessoa que escreveu pra sempre e que sabe que você é uma pessoa muito especial, manda beijinhos e etc. Aí nós tivemos o quarto correio, que manda para um amigo da pessoa, e aí a pessoa escreve assim, para um amigo da pessoa que mandou. E aí é isso. Aí nós temos um que é para o Liz, que diz, eu quero falar para ela que você é uma pessoa muito bonita. Depois temos um que é para o Gabriel, que fala, Gabriel e Thomas, vocês têm que tomar muito suco de batata doce. Tem um que é para o eu, David, que diz, eu quero dizer que o Matheus gostava dele, mas não assumo. Nós temos o oitavo, que é para o Anigumo, que fala, Anigumo, muito obrigado por você aparecer na minha vida, tudo melhorou depois do SBT. Eu estava quase tendo uma depressão e depois do SBT comecei a ser feliz. E nós temos um para o Anigumo, que diz, me segue, e me note. Depois nós temos um para o Thomas, que diz, muito obrigado por existir, Cavalo. Bom, nós temos um para o Diego, que acaba dizendo assim, obrigado, meu amigão, você é meu cat. Aí depois nós temos outro para o Thomas, que diz, obrigado pelos conselhos, Diego. E aí nós temos para o Anigumo, e quero agradecer pela oportunidade da Globo e do SBT. Chefinho, obrigado e espero entrar com mais projetos vistos. Aí nós temos um que é para o Danilo, que fala, adoro suas maluquices, seu cachorro. E nós temos um para o Marcos, que ele de amigo, tenha um bom dia. Nós temos outro, que é para a Marília, que diz, diva, linda, maravilhosa. E outros talentos que você tem, que você é muito especial. Que tal um Pink Hot para o Inferno Bloxburgiano? Outra vez, um late para o verão. A Potiguar Shopping chegou à cidade trazendo o melhor do Shopping artesanal. Nossa seleção de Shopping artesanais é feita com os melhores ingredientes, conectindo um sabor único e inesquecível. E o melhor de tudo, você pode experimentar esses sabores incríveis fazendo sua encomenda pelo Instagram, Potiguar Shopping Roblox. Então não perca tempo, faça seu pedido Potiguar Shopping e descubra os sabores de sabores cristão no Roblox. Nossos produtos também estarão disponíveis em todos os supermercados, como a da Cadão, o Top Spark, Potiguar Shopping. É um Shopping e não tem conversa. Agora vamos com um show pra lá de especial. É agora aí com o show da Marília Mendonça. Desculpa o meu tom de voz É que não estamos a sós Tô falando batinha pra ninguém sacar minha intenção Vamos sair daqui Lugar melhor não vai faltar Onde eu posso até falar mais alto e você gritar Eu não tô de palhaçada Vamos lá pra casa Bora que o cafofo hoje é brasa E nesse tanto de povo me esco até na contramão Deixa eu apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor Tá doida é que a gente combina melhor com roupa Seu compromisso é só deixar minha boca passear Nesse seu lábio massa a noite toda Eu não tô falando de amor Suíte, pute, atos, tá fixe Imagina a gente no 220 Tomando vim Hoje vai ser minha traça É o quê? E não explana pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só me exagera pra não enjoar Eu não tô de palhaçada Vamos lá pra casa Bora que o cafofo hoje é brasa E nesse tanto de povo me esco até na contramão Deixa eu te apresentar pro meu colchão É o SBT Fulia Não tô falando de amor Tá doida é que a gente combina melhor com roupa Seu compromisso é só deixar minha boca passear Nesse seu corpo massa a noite toda Não tô falando de amor Tá doida é que a gente combina melhor com roupa Seu compromisso é só deixar minha boca passear Nesse seu corpo massa a noite toda Fala baixinho Vão pra mim É de suíte Feito Asta Ficha Já imagina a gente ligar no 220 Tomando vim Hoje vai lá Pra fazer Só não explana pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só me exagera pra não enjoar Pode deixar que eu não vejo exagerar, viu? Marília Enquanto eu viver Você viverá Depois de passar os perrengues daqueles amores que só o que sente Tanto tempo negociando o final que a gente já tinha na mente A gente fica meio sem juízo Enxergando coisa bonita no escuro Quando acende a luz Nem é tudo isso Contra um prejuízo disfarçado de louco Não abra geladeira com fome Nem o seu coração na carência Não se cura um problema com o outro Amar também é inteligente O que não vira amor vira experiência A gente fica meio sem juízo Enxergando coisa bonita no escuro Quando acende a luz Nem é tudo isso Outro prejuízo disfarçado de louco Não abra geladeira com fome Nem o seu coração na carência Não se cura um problema com o outro Amar também é inteligente Amar também é inteligência Não abra geladeira com fome Nem o seu coração na carência Não se cura um problema com o outro Amar também é inteligente Do que não vira amor vira experiência Do que não vira amor vira experiência Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo, é? Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Obrigada Foi chegando, chegou, já entrando, olhando e mudando meus planos O que é que tá rolando? Ele chegou na voadora Ele chegou na voadora e o coração Tadinho no golpe foi pra lona Rancou de mim, minhas bebidas e a barra Só consigo pensar em serenata Se a mana se empobrega Se a mana se empobrega Me chama de marilha Me dançou de balcão Meu show Agora é só voz e violão Assim debaixo da janela Jantar à luz de velas Agora é bombocinha É bombocinha É bombocinha É bombocão Eu sei que é brega Eu sou brega Com muito orgulho E vocês Ele chegou na voadora E o coração Tadinho no golpe foi pra lona Rancou de mim, minhas bebidas e a barra Só consigo pensar em serenata Se a mana se empobrega Me chama de marilha Me dançou de balcão Meu show Agora é só voz e violão Assim debaixo da janela Jantar à luz de velas Agora é bombocinha É bombocão Eu sei que é brega Me chama de marilha Me dançou de balcão Meu show Agora é só voz e violão Assim debaixo da janela Jantar à luz de velas Agora é bombocinha É bombocão Eu sei que é brega Vem! Se a mana se empobrega Me chama de marilha Me dançou de balcão Meu show Agora é só voz e violão Assim debaixo da janela Jantar à luz de vela Agora é bombocinha É bombocão Eu sei que é brega Meu Deus do céu Que lindo! Você que precisa de Robux barato e de confiança Compre com a Amiclub Uma loja cheia de produtos do Roblox Por 5 reais você compra 100 Robux Por 32 reais você compra 1000 Robux Construímos qualquer coisa no Bloxburg Sendo casa Qualquer coisa que você escolher Vendemos GFX e dinheiro também no Bloxburg Oniclub Tornando o seu sonho realidade Céu do céu Eu quero viajar Mas eu não confio em nenhuma empresa de aviação O que eu faço? Pode ficar despreocupado agora Porque eu achei uma empresa de aviação incrível A Latam Airlines Bloxburg Com destinos para Grécia, Itália, Rússia e muito mais Ela está operando por todo o universo do Bloxburg E sabe o melhor? Eles têm preços incrivelmente baratos Latam A caminho da liderança em Onicite Agora eu sei onde confiar quando viajar Uhuuu É isso né gente Agora vamos Para finalizar o nosso evento Vamos para a barraquinha Para cantar os parabéns para o nosso querido SBT né Voltamos por aí Parabéns 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 de 2024, muito obrigada a todos que participaram e vai Oni a Claire tá falando isso, vai gravando vai pulando, batendo palma começa a dançar isso aí gente gente, gravar o evento é terror mano, Rafi, por favor agora Gabriel faz uma imagem tipo saindo deste prédio que tá, saindo do prédio indo pro céu, assim, sei lá fica maneiro e coloca logo assim do SBT, de todos os aí eu vou fazer, pronto tá demorando demais não, é legal muito devagar muito alto muito alto muito alto muito alto só joga pro céu só era nada igual o jogo tá demorando tudo volta lá, pra que que eu vou fazer errado? segura um pouco segura aí vai, vamos vai pro meio Nick volta, Gabriel Nick no for meio ai, Nick mano, Nick Nick, amor Nick, amor por gentileza, amor por gentileza só pra gente penalizar será vai lá você tem que cooperar você tem que cooperar pra minha casa amiga vamos isso, vai Gabriel o céu se treina sai o céu se treina iiii, cachorro vai todo mundo atrás vai jogando papel vai jogando papel vai jogando papel ai, eu tô bugando arrastou 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 isso, parou cortou fim da gravação arrastou arrastou arrastou